Música Lembra-te onde você é, na ponte que você sou Lembra-te como você vinha pra ver que o Senhor seja passou Quem era pra vocês para mim, mas Deus falou assim Desde aí vou levantar, não te colocar a mão, eu vou Levanta a mão para o amor, ele leva Jesus Não chore, cuida de você, não morre Levanta, tem muita gente que te ama Levanta, não me dou de você, não me dê Levanta a mão para o céu, que vai acontecer Não sei que está aí, vai! Deus falou, meu amor E o mundo vai passar